Juízes capítulo 14 O casamento de Sansão E disseu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse, Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, Porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto abaixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o ouvissem, tomaram trinta companheiros para estarem com ele. O Enigma de Sansão Disse-lhes, pois, Sansão Eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos sete dias da bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei trinta lençóis e trinta mudas de vestes. E se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim os trinta lençóis e as trinta mudas de vestes. E eles lhe disseram Dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em três dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao sétimo dia, disseram à mulher de Sansão Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda-mo não declaraste a mim. E ele lhe disse Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao sétimo dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao sétimo dia, antes de se pôr o sol. Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquilonitas, e matou deles trinta homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti